A apanha da castanha acontece no outono, mas na primavera o fruto já está-se pronto a ser transformado em farinha e não só. No Gente com Boa Interior desta semana, vamos conhecer Joaquina Santos, que vive orgulhosamente numa aldeia de Marvão e trabalha com o que a terra lhe dá. O facto de ela ser pequenina não faz diferença nenhuma, no nosso caso, porque seca mais rápido também e depois é toda moída, portanto não nos faz muita diferença ser pequenina. O que nós fazemos com estas castanhas mais pequeninas é metê-las no secador para depois transformarmos tudo de forma tradicional. Os nossos avós eram assim que conservavam a castanha, era secar. E nós estamos a utilizar os mesmos métodos que eles utilizavam. Estamos a secá-la de forma tradicional, que é em secadeiros antigos, com o lume. Ela é seca com o lume e depois é descascada e depois transformada. Eles não faziam isso, mas nós já estamos a transformá-la. É só a questão da qualidade de ter bicho ou não ter e que tem que ser muito bem selecionada para ir para o secadeiro e para sair depois de lá um produto de qualidade. É aqui que começa o processo da secagem. Este secadeiro ainda não está completamente cheio, portanto ainda não temos aqui o lume que possamos mostrar. Mas aqui por cima destas ripinhas já temos uma grande camada de castanhas que vão ser secas durante os 40 dias. Uma questão só de fazê-lo lume de manhã e deixarmos estar, temos que ir durante o dia todo ir repondo lenha para que o calor se mantenha com a casa fechada e as castanhas apanhem todas o mesmo calor. Portanto, saem do secadeiro e depois são descascadas e depois vão ser escolhidas todas à mão, manualmente. E aí nessa altura fazemos a seleção das que são embaladas para vendermos embalagens de castanha inteira, desidratada, ou então as que ficam partidas e alguma mais miudinha que vai para a farinha para fazermos a farinha. Portanto, a castanha depois desidratada e descolhida fica assim e é assim desta forma que entra no moinho. Entra no moinho desta forma e sai desta. Portanto, aqui é a farinha de castanha, a famosa farinha de castanha isenta de glúten. Portanto, é uma das propriedades muito importantes. Depois, além da farinha, temos outros produtos feitos com a castanha e com a respectiva farinha. Aqui o caso da farinheira de castanha, que leva farinha e castanhas. Depois temos aqui um queijo para barrar, de cabra e castanha também. Temos este que é curado, o doce de castanha, que não podia faltar, não é? E é uma das nossas preocupações ou do nosso incentivo para o trabalho é criar produtos novos para pormos no mercado. Temos que criar parceiros para fazerem estes produtos, não é? E alguns não querem. Quando entramos em contato com uma queijaria ou uma saltexaria ou alguém a quem apresentamos uma novidade, às vezes tem a receita de experimentar. Mas há sempre quem se arrisque e depois da experiência, da primeira experiência, corre bem. Normalmente tem corrido bem e os produtos depois têm, de facto, sucesso no mercado. Música Então pode sentar, e sentar-se aqui. Música Onde é para parar-nos aí no pescoço, não é? Onde é para parar-nos aí no pescoço, não é? Um bocadinho. Ok, com licença. Música Precisamos tanto de rousse em boas. Este ano vamos ter menos castanhas secas, de certeza, para fazer farinha. Vai ser um sarilho para conseguirmos farinha para o ano inteiro. O tempo também não ajudou. Este ano foi chuva fora do tempo. Não vejo quando devia ter vindo. Quando pensei em tirar o curso foi exatamente porque não havia cá ninguém na aldeia que cortasse os cabelos às pessoas. E eu achei que era uma necessidade. E por isso tirei o curso e comecei a cortar. Tudo o que tenho feito, tenho feito com gosto. Eu gosto de trabalhar, essencialmente, isso. E adapto-me muito bem. Por isso, aquilo que tiver de fazer, faço com gosto. E sem qualquer sacrifício. O corte do cabelo tem que ficar bem cortadinho, não é? Porque a cabeça é uma das partes principais do nosso corpo. Está visível a toda a gente, não é? E fazer farinha é fundamental para que saia com a qualidade que é também fundamental. Para podermos fazer depois outros produtos e saírem produtos de qualidade. Aqui a única diferença é o cabelo do cliente, não é? Pode ser mais grosso ou mais fino, mais ou menos cabelo. A farinha é diferente, porque a castanha já exige uma atenção muito maior, porque tem que ser muito selecionada, muito bem escolhida. E dá muito mais trabalho, não é? Do que cortar o cabelo. Até chegar a poder fazer farinha, leva muita volta. É um processo muito longo. Enquanto aqui, o cliente chega e vai daqui logo despachado, não é? E vai mais bonito. Vai com cinco anos a menos. Boa. E não troco de forma nenhuma já aqui à aldeia por um centro maior, não é? Por uma cidade. Lembro-me de toda a vida ver aqui os meus pais, os meus avós, a vizinhança toda a apanhar pelas tanhas, não é? Mal pensaria eu que um dia iria estar envolvida nesta atividade tão interessante que é. E aí lembro-me de toda a vida e a gente vai para o mundo. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL